Beleza. Olá. Boa noite, então, para todos, né? Só que a sala hoje está cheia. Graças a Deus. Começando o nosso curso. Semana passada nós comentamos sobre os direitos, sobre os direitos, sobre o direito eleitoral, mas a gente trabalhou o nivelamento, né? Então, hoje nós vamos aqui começando o nosso curso de direito eleitoral, né? Então, sejam todos bem-vindos. Tem muita gente aqui que não esteve semana passada. Aluno novo aqui, que nós não trabalhamos no terceiro, no segundo e terceiro período, quer dizer, no semestre passado, aluno novo que veio de outra instituição ou que é de outro período, quem é? Tem algum aqui? Eu, professor. A Ana Carolina Arrunda, né? Ótima. Você é do período, você é da faculdade aí mesmo ou veio transferida? Alguma coisa assim? Eu acabei de entrar na faculdade, eu vim transferida. De outra instituição. Tá ótimo. Seja bem-vinda, tá? Mais alguém, gente? Mais alguém? Alguém veio transferido? Carolina, Cláudio, Clayton, Esther, Fernando, Fernando. Eu acho que a maioria aqui nós já estivemos juntos, né? Jean, Jessica, João, Jordani, Cauete, nós trabalhamos juntos já, Cauete? Boa noite, antes, né? Semestre passado. Beleza. Joyce, tudo bem? Saquela e Julie. Deixa eu ver se a Kelly e Julie está com... Ah, hoje você tirou, né? Bonézinho do Flamengo, né? Tirei não, tá aí? Ah, é, tá aqui, ó. Então tá jóia. Isso aí. A Rita, a Rita não estava semana passada? Que ótimo, Rita. Nelson, Nelson. Beleza. A maioria de vocês, né? Já são figurinhas do semestre passado. Sejam todos bem-vindos, né? Na Carolina, meu nome é Léo, Léo Simar Rodrigues Barbosa, e amanhã nós vamos trabalhar a disciplina de Direito Eleitoral, ok? Vou compartilhar a tela para vocês. Opa! Estou aqui na sala de aula de vocês. Pois bem, eu sei que ainda tem alguns que ainda não conseguiram acesso, né? Não se preocupe, as aulas estão... E eu dou aqui de novo. O professor Fernando já está conseguindo regularizar a maioria de todos vocês, tá bom? Então, vamos tendo mais um pouquinho de paciência. Enquanto isso, a gente está distribuindo os links e deixando as aulas gravadas para vocês. Não estamos colocando nenhuma atividade ainda, para evitar qualquer contratempo, tá bom? Na nossa disciplina, Direito Eleitoral Noturno. Tá? Ana Carolina, então, se você já tem acesso, ótimo, ótimo. Na nossa página, no nosso curso. Está aqui, Direito Eleitoral. Beleza? O plano de ensino está sendo postado amanhã. Aqui tem um link na página inicial de todas as nossas aulas, né? Então, é só entrar aqui no link, para quem estava semana passada, nós já gravamos o link de toda semana de aula, tá? Então, está aqui. Basta clicar, pedir para participar, poupa, 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 ok? Está aí, página inicial está aqui, marcado aqui e aqui também, tá bom? Semana passada, nós gravamos a nossa aula. A careta aqui, bem feia, né? Ficou mudar estranho, né? Ficou feio pra caramba. Aqui, gente... Opa! Deixa eu notificar isso aqui. Na semana nossa do dia 16, que é esta aqui, então, tem o material da semana. Então, nós colocamos o material de aula aqui para vocês. E logo após, eu vou colocar a aula aqui gravada. Mais tarde, ou amanhã cedo para vocês. Tá bom? Então, olha aqui, o material da semana, dia 6... É alguma coisa que está errada, né? Dia 16 do 8... Material da semana, está aqui. Vamos vê-la aqui? Olha, gente, eu coloquei aqui dois slides que nós vamos utilizar com vocês hoje, tá? E um livro texto, um livro texto chamado Direito Eleitoral. É um livro em PDF, tá? De José Jairo Gomes. Ele está aí na aula nossa, na pasta Agenda da Semana, do dia 16 do 8 a 21 do 8, tá bom? Esse livro... Vocês salvem todos os materiais nossos, vocês vão salvando ele numa pasta nossa, tá? Nós a gente vai utilizando tudo ele. Esse livro aqui é o nosso referencial... Esse autor é o nosso referencial teórico. José Jairo Gomes é um dos doutrinadores mais reconhecidos dentro da área do Direito Eleitoral. Então, tem esse livro dele aqui, que é muito utilizado, inclusive, por outros doutrinadores. Tá? Então, nós vamos trabalhar com ele, aqui, com vocês. Já estamos começando a nossa aula em cima do capítulo 1º deste autor aqui. E aí, eu já peço que, para a semana que vem, vocês deem uma lida no capítulo 1º, para não ficar tão perdido na aula que foi nossa, né? Para a gente contextualizar a nossa aula, tá bom? E aí, tem dois slides que nós vamos utilizar aí hoje, beleza? Basta você clicar nele aqui, Download, tá? Aí, ele vai salvar. O outro aqui, também, Download, e ele irá salvar, tá? Os slides são... Os slides são esses daqui, né? Direito Eleitoral, ok? Já está salvo aqui no meu computador. E o outro é... Também Direito Eleitoral nas Democracias. Se der tempo, tem um terceiro slide aqui, que é este aqui, Direitos Políticos e Partidos Políticos. Nós estaremos estudando ele hoje também. Tá ok, gente? Tá bom? Opa! Quem quer participar desse chamado? 1, 2, 3, 4, Violenta. Ah, faz questão de saber. Ok. Então, tá jóia. É só para mostrar para vocês a página. Eu acho que a maioria de vocês não teve problema, que entrou normalmente aqui, né? Enquanto eu estava louco lá no WhatsApp. E aí, algum entrou. E aí, vocês foram entrando. Foi muito bom. Parabéns para todos vocês, tá? Aí, agora, Ana Flávia. Entrando. Luana entrando. Lorena entrando. Tamices entrando. Recebe, Luana, por favor. Aí, recebi, Cleiton. Recebi. Às vezes, quando a gente está compartilhando tela, a gente está... Às vezes, a gente, quando compartilha tela, a tela fica fechada, aberta todinha no computador, e aí a gente não observa as... as notificações e o chamado para participar. Mas ela já está aí agora, né? É, Luana. Quem é um, dois, três, quatro, seis, violenta? Quem que é? Só para me identificar, por favor. O nome. Aqui, Luana. Mas não é você, né? Vou ver aqui, novamente. Só para mim. Eu preciso muito do nome de vocês, né? Saiu. Boa noite, Larissa. Não apareceu ainda. Se apareceu, eu preciso do nome, tá? Um, dois, três, quatro, seis. Violenta. Tá bom? Beleza, gente. É bom estar aqui. Eu já salvei vocês na semana passada. Para aqueles que estão aqui, novamente, obrigado pela participação, né? Para quem está chegando agora, também agradeço a participação de todos vocês e que possamos aí estar começando um semestre, uma caminhada nova, mais esse semestre, né? E vamos que vamos, né, Guinaldo? Boa noite, né? Vamos que vamos. Então, nós temos esses dois slides aí que nós vamos trabalhar. Quem tiver já tido acesso, por favor, pode baixar os slides e pode ir acompanhando, tá bom? E lembrando que, às vezes, a gente vai tirando um slide também aqui do compartilhamento de tela e nós vamos... Enfim. Dando início, então, na nossa disciplina, tá? Ah, estou providenciando aí uma apostila. A apostila é um resumo da nossa disciplina, tá? Eu estou providenciando, então demora um pouquinho, tá? Deve demorar aí umas duas semanas. Se eu conseguir ler durante a semana, eu já posto para vocês. Lembrando que eu gosto que vocês leiam, né? Façam leituras. É muito importante que isso aconteça. Então, vamos lá. Nossa disciplina, nossa disciplina é a disciplina que nós vamos trabalhar com vocês durante este semestre, é a disciplina de direito eleitoral. Direito eleitoral é uma disciplina que faz parte de um microsistema do direito. Daqui a pouco nós vamos conversar que significa isso. Na verdade, direito eleitoral é uma das tantas outras disciplinas ou ramos do direito do qual nós estamos estudando aqui no curso de vocês, né? Tal qual direito eleitoral, tal qual direito civil, direito penal, direito do trabalho, entre outras, são disciplinas muito importantes dentro da grade de vocês e que tem uma interdisciplinaridade muito grande com várias outras disciplinas, né? A disciplina de direito eleitoral é uma disciplina que tem uma relação maior com outros ramos do direito, dentre elas, nós destacamos aí direito constitucional ou teoria constitucional, né? Processo constitucional, direito administrativo, tá? Ciências política, ciência política, essas disciplinas principalmente, tá? Nós vamos estar trabalhando com vocês e estaremos aí... Ah, processo penal também, muito importante também, haja visto que tem muitas pessoas que cometem crimes eleitorais e aí nós vamos estar juntos trabalhando e relacionando o direito eleitoral de quando em vez com várias dessas disciplinas. Então, não se assustem aqui com o professor que trabalhando essa disciplina, mas às vezes tendo que remeter a outros ramos do direito, ok? Vamos lá. Vamos lá. O objetivo nosso hoje é fazer uma apresentação da disciplina para vocês do que é o direito eleitoral. Nós vamos mostrar para vocês, tentar mostrar a importância dessa disciplina no universo da ciência jurídica e bem como na realização das próprias eleições. também vamos conceituar hoje direito eleitoral, discutir com vocês o objeto de estudo do direito eleitoral, fazer um apanhado histórico do nosso direito eleitoral, exclusivamente, falaremos também das fontes do direito eleitoral e traremos para vocês algumas discussões de temas diversos ligados ao próprio direito eleitoral, como, por exemplo, lei da ficha limpa, voto impresso, sistemas eleitorais, majoritários, proporcionais e etc. fundo eleitoral, muitos temas que estão presentes no nosso dia a dia e que estão sendo discutidos. Alguns desses que eu acabei de citar aqui foi motivo até de debate nas últimas semanas ali no nosso Congresso Nacional. É uma PEC que vai ser votada a respeito do voto impresso. e tem a questão do fundo partidário. Então, são questões que estão muito ligadas ao direito eleitoral. São temas recorrentes, inerentes, que fazem parte da natureza do direito eleitoral. Então, o objetivo nosso é nós fazermos uma discussão ampla, já aqui falando sobre aquilo que nós vamos trabalhar durante o semestre com vocês e dar uma visão panorâmica dos temas que nós estaremos tratando com vocês durante o semestre. Nós iremos introduzi-los ao estudo do direito eleitoral e, em cada semana, estaremos aprofundando em diversos temas específicos na área, como, por exemplo, direitos políticos, talvez, se der tempo, a gente começa hoje, conceituando, definindo, traçando as características, políticas, falando também da nacionalidade, falando de partidos políticos, então, nós vamos falar de uma série de coisas que estão relacionadas com o direito eleitoral. A partir de agora, então, estejam todos convidados aí para, juntos, trilharmos este caminho, tentando desbravar este, desbravar, descobrir o mundo do direito. Sabemos que essa área do direito é muito grande, é muito ampla, e a gente só consegue esse desbravamento, né, só conseguimos conhecer galgando passo a passo. vocês estão começando mais um passo, mais um semestre, e aí, vendo disciplinas diferentes, disciplinas novas, e que vão auxiliar muito de todos vocês aí nesta caminhada. Tá bom? Sejam bem-vindos e vamos lá, então, para o nosso estudo, direito eleitoral. Vamos começar, vamos começar definindo, conceituando direito eleitoral. Bom, existem muitos referenciais teóricos sobre, muitos referenciais teóricos que tratam sobre o direito eleitoral e tem o seu conceito, tem uma conceituação específica. Aqui nesse slide que vocês estão vendo aí, é um conceito, este conceito é o conceito de José Jairo Gomes, é um conceito muito utilizado. Gosto muito deste conceito porque ele tem algumas características essenciais para definir o que é direito eleitoral. o que é importante não são os conceitos de outros doutrinadores, mas é se em cada conceito que aparece sobre direito eleitoral que não são apresentados, o que é importante é destacar se as características são inerentes, se as características do direito eleitoral dentro do conceito estão presentes. ok? Então vamos lá. Direito eleitoral, ramo do direito público cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos que regulam o exercício dos direitos políticos, em especial o do sufragio com vistas à concretização da soberania popular, à validação da ocupação de cargos políticos e à legitimação do exercício do poder estatal. Então, esse é um conceito que é muito interessante e que define aquilo que nós vamos discutir com vocês durante o semestre. Primeiro, direito eleitoral, ele faz parte do direito público, ele não é um direito privado. Aqui, no direito eleitoral, nós não vamos estar tratando em relações de propriedade, em relações de patrimônio, de relações comerciais, tudo aqui que vai ser tratado diz respeito ao direito público. O que é direito público? Direito público é tudo aquilo que está relacionado de alguma maneira ou outra ao Estado. O Estado é uma instituição política onde a sociedade vive que tem como obrigação garantir melhores condições de vida para essa sociedade. E o Estado é responsável acima de tudo pela aplicação do próprio direito e também pelo governo da sociedade. Então, o governo ele se realiza dentro do Estado. Então, o direito público, o direito eleitoral ele diz respeito às coisas públicas, ele diz respeito à atividade, às ações dos indivíduos, dos partidos políticos, dos órgãos relacionados às eleições, ao processo como um todo, em relação ao Estado. o objeto de estudo do direito público são os institutos, as normas, leis, regras, procedimentos que regulam os direitos políticos, que regulam os direitos políticos, o que são ou o exercício dos direitos políticos. Então, o que são direitos políticos? vamos ver já já, mas direitos políticos são a capacidade de todas as pessoas terem, ter o direito de votar, de ser votado, de participar de um processo eleitoral, é um direito que lhes garante soberania, é um direito que lhes garante a participação ativa dentro da sociedade. Então, nós iremos definir com vocês o que são esses direitos políticos, para que serve, o conceito deles, e vamos mostrar para vocês o quanto esses direitos políticos, eles são importantes. Direitos políticos que por milhares e milhares de anos, mais exatamente, centenas e centenas de anos, eles foram negligenciados e são negligenciados ainda hoje em diversos países do mundo, principalmente aqueles que não há democracia ou que a democracia é muito restrita. Direitos políticos estão ligados à democracia. Direitos políticos têm a finalidade de levar um povo a participar ativamente das decisões políticas, nas decisões políticas no Estado. Então, nós estaremos aqui debatendo com vocês, estudando aqui com vocês, de que forma, de que maneira, o direito eleitoral, por meio das normas, das regras, das leis, garantem esse direito fundamental do indivíduo dentro da sociedade. Direitos políticos fazem parte de uma gama colocada dentro da nossa Constituição e fazem parte das garantias fundamentais da pessoa. Então, nós vamos trabalhar aqui e analisar tudo o que efetiva esses direitos políticos. E a efetivação desses direitos se dá principalmente na eleição. Mas, não somente na eleição como um ato de se escolher um candidato ou um representante, mas no processo eleitoral. e este processo eleitoral, ele acontece antes mesmo da eleição e vai até no momento da diplomação de um determinado candidato. Então, direito eleitoral é muito amplo porque ele trata das instituições responsáveis pela execução das próprias leis, procedimentos, regimentos do direito eleitoral, trata das instituições como a organização dos tribunais superiores eleitorais, tribunais regionais, dos juizados, é uma gama muito grande. Trata da regulamentação de partidos políticos, da fiscalização e funcionamento dos partidos políticos, e isso faz parte aqui do direito eleitoral porque ninguém que quiser ser candidato hoje, ele consegue sair e participar desse processo de forma autônoma, ele tem que estar ligado a um partido político, então vai regular as atividades de um partido político, vai fiscalizar esses partidos políticos, vai limitar a atuação deles e assim por diante. O objetivo maior, o objetivo maior do direito eleitoral é garantir a soberania popular, né, aqui na Constituição, no artigo primeiro, diz que o Brasil é uma república federativa formada pela União dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se um Estado democrático de direito e que tem como fundamento, e aí diz o seguinte, que tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E ainda no artigo primeiro, diz o seguinte, no parágrafo fundo, todo o poder emana do público e o exército por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, soberania popular, soberania popular é o direito, é o direito inerente do próprio povo, né, para quem estudou como professor, se eu não me engano, professor Heberge, né, em ciência política, ou talvez alguns de vocês também tenham estudado em ciência política comigo, nós discutimos o conceito de soberania popular. O conceito de soberania popular é uma qualidade do poder que está acima de tudo e qualquer coisa. Ele, o soberania, o conceito de soberania é maior do que o conceito de autonomia. o conceito de soberania popular diz respeito ao poder que o povo tem nas mãos. Então, o povo é dono do poder, o poder pertence ao povo, o poder não pertence aos nossos representantes, o poder não pertence a um chefe do executivo, tá, seja ele qual esfera for, mas o poder é do povo e o povo exerce o seu direito, tá, e o povo exerce essa soberania e aqui na nossa constituição está me dizendo isso, que escolhendo os seus representantes de forma direta ou indireta para governar, para ser o representante do povo diante do Estado. tem muita gente que confunde muitos dos nossos representantes, depois de estarem investidos do poder, eles acham que são donos do poder. Na prática, na verdade, quem estudou lá em teoria, em ciência política, quem estudou um pouco a teoria do poder e seguindo a ideia de Rousseau, por exemplo, que nos afirma que o poder é do povo e que o povo escolhe os seus representantes para que eles possam governar, legislar pela vontade geral do povo, pela vontade geral do povo, ok? Ok? Ok. Então, nós temos um processo, a expressão máxima dessa soberania popular é por meio do sufragio. Sufrágio é um direito subjetivo que o povo tem de votar e de ser votado, de participar ativamente de um processo eleitoral que diz respeito à escolha destes representantes. Esse é o objetivo. O sufragio tem este objetivo. E o direito eleitoral ele vem aqui regular este processo todo. Não somente esse, mas outros processos que nós vamos estar aqui discutindo com vocês. como processo como a formação dos partidos políticos, como a elegibilidade de uma pessoa, a alistabilidade de uma pessoa, tá? Então, ele regula uma série de situações dentro deste processo todo com o objetivo de validar esse processo de sufragio, tá? Esse processo de sufragio para essas pessoas que vão ocupar os cargos políticos. E, logicamente, é o direito eleitoral que vai dar a legitimação do exercício do poder estatal. Então, um sujeito vai sair candidato, foi eleito, foi eleito, o direito eleitoral vai fiscalizar, vai analisar se a eleição do sujeito foi legítima. E, se foi legítima, vai diplomá-lo, vai legitimá-lo. Então, o direito eleitoral, ele é muito amplo. O direito eleitoral, ele não diz respeito somente na eleição, como nós falamos aqui agora. Diz respeito a antes, depois da eleição, e, inclusive, para aspectos futuros, quando nós temos muitas resoluções nos tribunais superiores que dizem respeito às futuras eleições. Então, nós temos que observar isso e nós vamos fazer essa discussão com vocês durante esse semestre. Pode falar, Alessandro? Pode falar. sim, Alessandro? Já aceitei. Samuel está aqui. Acabei de aceitar isso, só se ele saiu de novo. Aqui, Samuel, não está? Deixa eu ver. Olha, ele saiu de novo, deve estar com algum problema, mas eu aceitei ele. Não, ele estava aqui, saiu. Pede ele para entrar novamente, às vezes está tendo algum problema de conexão e a gente aceita ele aqui. E aí, qualquer coisinha você me chama aqui, porque quando eu compartilho a tela eu não vejo. Por isso que demorou um pouquinho. O que o Cleit falou? Alguns colegas reclamando de instabilidade. O meu está normal aqui, estou com duas coisas, mas se der algum problema, está tudo gravado também. Beleza, vamos continuar aqui. Então, direito eleitoral é uma disciplina que trata prioritariamente de tudo que envolve eleições. Dentre elas, quem pode votar? votar? Então, um jovem abaixo de 16 anos não pode votar. Então, quem é que vai votar? O voto é obrigatório para quem? De 18 anos a 70 anos. Facultativo para pessoas acima de 70 e aqueles que são acima de 16 anos. quando é que determinada pessoa pode candidatar-se a um cargo político? Se ele tiver nacionalidade brasileira, se ele tiver idade e se ele for capaz para isso. Então, direito eleitoral, nós vamos discutir quem é que pode se candidatar e como é o procedimento para que a pessoa deva candidatar-se a um cargo político. nós vamos discutir com vocês como é o processo de escolha dos nossos representantes. Processo esse que começa no momento que passa no momento em que a pessoa filia-se a um partido político. Então, é necessário que a pessoa esteja participando de um processo de um partido político e assim por diante. Tá bom? Veja um outro conceito aí do direito eleitoral. Francisco Dirceu Barros diz que o direito eleitoral é ramo do direito público que trata dos institutos relacionados com os direitos políticos e das eleições em todas as suas fases como forma de escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das instituições do Estado. É o que nós acabamos de dizer aqui para vocês. E ainda aqui repetindo o conceito José Jairo Gomes direito eleitoral é o ramo do direito público cujo objeto de estudo são os institutos as normas as regras as resoluções eleitorais os procedimentos que regularizam os direitos políticos. Na verdade direito eleitoral ele vai normatizar um exercício do sufragio vistas a concretização da soberania popular. Repetindo o primeiro slide. Por que o direito eleitoral eleitoral está tentando entrar também? A Fernanda teve outra pessoa também. Clayton escolhe a mão Fernanda entrou, né? O povo escolhe a mão de qual carrasco quer ser submetido. Não seja tão pessimista assim, né? O Lucas também disse que está tentando. O Lucas agora está aqui. Lucas, tudo bem? Evelyn, tudo bem? Dá boa noite para o dia. Para saber se está tudo direitinho. Só o Samuel mesmo que acho que está com problema que ainda não está aqui. Beleza. Por que já discutimos aqui com vocês, né? Por que o direito eleitoral é um ramo do direito público? O direito eleitoral disciplina as eleições, como as eleições acontecem, quais os procedimentos para a realização das eleições, quem poderá votar, quem poderá candidatar-se e a qual cargo público poderá candidatar desde que cumpra alguns requisitos. E as eleições estão ligadas ao Estado, às condições do Estado. não trata de relações privadas. Por isso que direito eleitoral diz respeito ao direito público. Ok? Direito eleitoral possui diversos institutos e normatividade próprios. Ou seja, nós temos uma série de matérias autônomas aqui que nós iremos estar discutindo com vocês. na semana passada nós mostramos algumas dessas institutos e algumas dessas matérias específicas e vamos retomar durante o semestre. Dentre elas estão algumas coisas que nós já inclusive falamos hoje. Alistamento eleitoral, capacidade eleitoral, capacidade da pessoa disputar uma eleição, dos partidos políticos, da ineligibilidade das pessoas, assim que cometem por exemplo um crime eleitoral. Então, nós vamos estar fazendo diversas discussões relativas a esses temas. Vocês vão notar que o assunto é muito amplo, é muito interessante e gostoso de ser analisado. A disciplina possui diversas normas específicas. Dentre essas normas específicas, nós iremos trabalhar e destacar algumas delas que são pertinentes. A primeira, lógico, a Constituição Federal. E eu até disse para vocês que nós vamos nos demorar neste primeiro momento, na Constituição Federal, principalmente nos artigos 12 em diante até o 17º, porque o artigo 12 fala da nacionalidade, 12 e 13, fala da nacionalidade, quem é nacional, quem é brasileiro, isso tem uma implicância muito grande, pois só podem participar das eleições de uma forma ou de outra aqueles que são brasileiros. E diz respeito dos direitos políticos, no artigo 14, 15, 16, quais são os direitos políticos, quais os cargos que os direitos, quais os cargos que as pessoas podem disputar, etc. E nós temos aí o artigo 17, que fala sobre os partidos políticos, haja visto que esses artigos aqui são imprescindíveis aí para o funcionamento do direito eleitoral. Então, está expresso aí o fundamento básico na nossa Constituição Federal nesses artigos aí. Lógico, nós não vamos ficar exclusivamente presos à Constituição Federal, pois dentro do direito eleitoral nós temos outras normas específicas que vão ser tratadas por nós aqui. Não dá para a gente esmiuçar todas essas normas específicas do direito eleitoral, mas alguns temas básicos e pertinentes, mais pertinentes e mais cobrados e visto dentro da nossa sociedade, nós estaremos trabalhando com vocês. Dentre essas normas específicas, estaremos destacando com vocês aí normas do código eleitoral, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a lei de inegilibilidade, né? São as normas que vão disciplinar as regras e os princípios próprios aí da área eleitoral, das eleições como um todo. Daqui a pouco nós iremos comentar sobre cada um, sobre cada uma dessas normas específicas, tá? E aí, nós já falamos de que é que vai tratar esse direito eleitoral. Trata de temas como alistamento eleitoral, registro de candidatura, propaganda eleitoral, assuntos que são muito pertinentes, que estão muito relacionados com o nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente quer sair, ser candidato, quer ter uma participação ativa dentro do processo todo, então tem que se alistar eleitoralmente, tem que se alistar dentro de um partido político e tem que se tornar uma pessoa apta, né? E para isso tem que seguir algumas regras específicas. Registro de candidatura, propaganda política eleitoral, olha, é outro tema muito interessante dentro do direito eleitoral, a questão da propaganda política eleitoral. Se o direito eleitoral garante o sufragio popular, a soberania popular, como é que eu vou saber aquilo que os meus representantes, aqueles que serão candidatos e que poderão ser representantes, defendem nas suas ideias ou nos seus projetos, nos seus programas políticos, que visam garantir a nossa soberania popular? Como é que eu posso conhecer? Então, uma das melhores maneiras de nós conhecermos os projetos, as propostas e etc, é por meio das propagandas políticas eleitorais. Essas propagandas políticas eleitorais, elas são realizadas em determinados momentos específicos, com o objetivo de dar publicidade a essas propagandas, de dar publicidade aos projetos, aos programas, então é fundamental. E as propagandas políticas eleitorais, elas elegem pessoas diversos candidatos, então ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem organizada, ela tem que seguir determinados padrões específicos, para não conferir vantagem a pessoas diferentes dentro do processo eleitoral. ontem, o STF pediu a Procuradoria-Geral da República para que investigasse o governo federal, porque o governo federal estava utilizando-se da máquina pública para fazer campanha política eleitoral para as próximas campanhas, lógico, isso é uma procuração, somente isso. Então tem que ser verificado, se tiver acontecendo isso, tem que ser proibido, se tiver acontecido isso, tem que impor limites, e isso vale para qualquer grupo de pessoas, partidos políticos, para o próprio governo, ainda mais para o governo, que tem uma máquina pública na mão. Mas a matéria da propaganda política eleitoral, ela é muito séria, ela é levada muito séria pelos tribunais eleitorais, pois ela tem uma capacidade de influenciar as pessoas, e influenciam muito as pessoas. Então elas têm que estabelecer regras e parâmetros para que o processo eleitoral seja mais equânime possível, que ele possa garantir liberdade, mas também possa garantir igualdade a todos os concorrentes. Então a propaganda eleitoral é matéria muito importante dentro do direito eleitoral. Aqui em Anápolis, na eleição passada, teve uma pessoa que foi presa porque estava fazendo propaganda política eleitoral fora de maneira desrespeitosa, caluniando outra pessoa e tentando caluniar essa outra pessoa. Foi preso, foi preso, e lógico, foi preso e foi solto, mas o povo soube reconhecer isso daí e não votou neste candidato, que era um dos mais antigos vereadores que nós tínhamos aqui em Anápolis. Então essa situação é analisada dentro do programa de política eleitoral. Tem um vereador aqui em Anápolis que foi inclusive diplomado, esse vereador aqui em Anápolis estava fazendo propaganda, campanha, utilizando um celular. Então ele foi diplomado e ele está sob júdice, ele está com a tutela aí e recorreu para continuar governando, mas está respondendo por esse tipo de propaganda. E aí a gente vai trazer esses casos e vai trazer diversos outros casos concretos que têm acontecido no Brasil todo e a gente vai fazer isso no nosso debate. Nós vamos também dizer, estudar aqui com vocês, procedimento da votação. Dia 3 de outubro a gente vota, nós votamos. Gente, mas para fazer uma eleição, para fazer uma eleição e para que haja uma eleição é uma coisa difícil, trabalhoso, e tem que observar uma série de regras. Tem horário para abrir a sessão eleitoral, tem horário para fechar a sessão eleitoral, tem os procedimentos corretos na hora da votação, tem que ter a fiscalização ideal, tem que ter os mesários que são responsáveis ali pela execução da votação em determinadas zonas eleitorais e assim por diante. Então, o processo é muito dinâmico, muito trabalhoso e ele tem que ser muito formal. formal. Se ele não for formal, se ele não for muito bem especificado, muito bem regulamentado, isso dá uma série de confusão, uma série de problemas no processo eleitoral. E esses procedimentos para votação, eles têm que funcionar perfeitamente para garantir a lisura do processo eleitoral. E depois, ainda tem o processo de apuração dos votos e a diplomação. Então, tem que se somar os votos, tem que ver o que deu na coligação, se tinha coligação ou não, que tipo de eleição que o cara estava participando, se era uma eleição majoritária, se era um tipo de eleição, se estavam correndo para um cargo majoritário ou um cargo proporcional, tem que se fazer as contas corretas para saber se uma eleição proporcional ele obteve a quantidade necessária para ser eleito. Tem a questão da diplomação, depois que o cara é eleito, depois tem que conferir se na campanha política dele ocorreu normalmente, se não tem algum fato ou alguma coisa que atrapalhe a diplomação do sujeito. Então, tudo, a organização dos sistemas eleitorais, nós estamos discutindo isso daqui, nós temos um sistema para determinadas eleições, nós temos eleições majoritárias para cargos executivos, nós temos eleições proporcionais para cargos representativos, mas semana passada também estava discutindo um sistema misto entre esse sistema majoritário, entre o sistema proporcional e outros sistemas eleitorais, outras formas de sistema eleitoral, onde estava discutindo questões de voto distrital, nós estávamos discutindo o distritão e que não foi aprovado, mas nós vamos fazer essa discussão e vamos mostrar isso aí para vocês e dizer como é que funciona, né? Direitos políticos ativos, ativos e passivos, direitos políticos da pessoa votar e de ser votado, por exemplo, nós estaremos aqui, tudo isso é matéria de direito eleitoral, da organização judiciária eleitoral, né? Tem todo um processo, tem todos órgãos específicos, órgãos específicos dentro da estrutura judiciária para julgar, para organizar todo este processo eleitoral, para julgar a lisura das eleições, para julgar se cada candidato, se os candidatos devem ser condenados ou não, se tiverem cometido algum crime eleitoral e assim por diante. Partidos políticos, partidos políticos, né? Criação de partidos políticos para criar partidos, nós temos 35 partidos políticos hoje no Brasil, nós temos aí mais uns cinco ou seis do pré-lustre esperando autorização ainda que eles possam ser ativados. políticos, mas apesar de ter muitos partidos políticos, é difícil criar um partido político aqui no Brasil e tem que ser uma série de regras específicas, regras básicas. Então, é o direito eleitoral que trabalha nessa dimensão, que trabalha os partidos políticos e que fiscaliza esses partidos políticos e vê se os partidos políticos estão atuando dentro da normalidade. Por exemplo, dentro dos partidos políticos, qualquer correligionário que faz parte de um partido político que vai sair na disputa de um pleito eleitoral, esse candidato ele deve defender causas ilícitas, por exemplo, como atividades paramilitares, defender uma outra forma de Estado que não seja, por exemplo, a federação e assim por diante. É o direito eleitoral que é a matéria pública específica para analisar essas coisas, esses temas que estamos falando aqui com vocês. Ah, e dos crimes eleitorais, que está muito bem expresso na lei da ineligibilidade, do qual estaremos discutindo com vocês aqui, a lei da ficha limpa, né? Então, a lei da ineligibilidade, ela diz respeito a todos aqueles que cometeram alguns crimes eleitorais. Então, por exemplo, pessoas que tiveram, pessoas que foram, pessoas como Collor de Melo, que era presidente e que foi impeachment, perdeu direitos políticos por oito anos, né? Então, a gente analisa, a gente vai discutir isso daí. Ex-presidente Lula, que foi considerado culpado pelos crimes que cometeram, e aí ele não pôde sair candidato na eleição de 2018, justamente porque foi condenado e estava preso. Então, ele se tornou uma pessoa inelegível. Agora, ele está apto. Então, qual a mudança que aconteceu? O que aconteceu que levou a uma possibilidade de ser candidato às próximas eleições? Vejam que são muita coisa, né? E que a gente vai trabalhar aí com vocês. Das fontes do direito, das fontes do direito eleitoral? São as assinaturas de contratos que os políticos não iriam cumprir. Como assim, o Alessandro? prometo tudo e depois não tem nada, né? Só enganação. Ah, sim. Pois é, isso aqui é uma vergonha no nosso país. Isso aqui é uma vergonha no nosso país, no nosso sistema político partidário. em alguns países, como os Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo, o cara faz parte de um partido político, tá? Ele levanta uma bandeira, ele tem uma ideologia própria, tá? Ele tem uma ideologia própria, tem uma bandeira a se defender e ali dentro daquele partido político. Então, ou ele é democrata nos Estados Unidos ou ele é republicano, ou ele é mais conservador, ou ele é mais conservador, mais tradicional, ou ele tem ideias mais liberais, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo. Do mesmo jeito, na Inglaterra. Então, eles têm essas bandeiras. Esses partidos políticos, eles defendem determinados assuntos por meio dos seus políticos, por meio dos seus apresentantes. Quando eleitos são, eles são obrigados a defenderem essa bandeira que eles levantaram. E aí deles, se eles notificarem o voto, se eles eleitos para fazer alguma coisa e depois de diplomado for fazer outra coisa, né? Na Inglaterra, o sujeito, o partido político que ganha as eleições, aquele que obteve mais votos, ele tem a prerrogativa de se tornar um chefe, ele tem a prerrogativa de se tornar o primeiro ministro. E o primeiro ministro, ele escolhe o seu gabinete, né? Ele escolhe os gabinetes de ministro. Aquela bandeira que ele defendia, aquela bandeira que ele defendia nas eleições, ele tem que colocar em plática no governo. Porque se ele pisar no tomate, porque se ele fizer outra coisa, ele é destituído do poder. Literalmente, ele é destituído do poder. Isso aí é causa de sair e aí ele é alijado, inclusive, da política. Ele não participa mais disso. Isso é o que você está falando aí, né, Alessandro? é a ideia das pessoas terem compromisso com alguma coisa. E aqui no Brasil, infelizmente, muitos não têm. A maioria não tem, tá? A maioria entra para um partido, vai para o outro, quando não tem espaço num partido grande, porque lá tem um cacique eleitoral, ele sai dali e vai para um partido pequeno, um partido de aluguel, né? E ali ele sai candidato e ali ele é eleito e vai para o Congresso e ali ele faz parte de uma bancada minoritária, mas nós temos um presidencialismo no Brasil chamado presidencialismo de coalizão e neste presidencialismo de coalizão depende muito de todo e qualquer pessoa que está ali sendo representada no Congresso. E aí essas pessoas começam a se tornam importantes porque vai ter que se aparelhar com o governo para votar nos projetos do governo. Agora, ele não faz isso de graça, ele faz isso buscando seus próprios interesses e buscando a troca de favores e desrespeitando aquilo que eles falaram, né? Nas suas campanhas políticas. Isso aí é um problema seríssimo. Infelizmente, essa é uma realidade. E aí, Cleito, a questão do tempo de propaganda eleitoral, nossa, é uma injustiça, né? É uma injustiça muito grande. Aqui no Brasil, vocês vão observar que, ao analisar um pouco mais profundamente o direito eleitoral, vocês irão perceber que nós temos, e é uma crítica, tá? Nós temos uma capacidade muito grande de criarmos algumas fórmulas, algumas engenhocas, para fazer com que isso que você está falando aí sobre, por exemplo, da propaganda eleitoral. De uns ter 30 segundos e outros ter 30 minutos, né? A dosimetria disso, a maneira como isso acontece, é, assim, coisa absurda, tá? É uma engenhoca que é difícil da gente fazer o cálculo. Do mesmo jeito, o sistema proporcional, né? As eleições proporcionais. Para você descobrir um voto do sujeito, quantos votos do sujeito precisa ter para ser eleito, nossa, às vezes, só no último minuto, só depois que a eleição termina, e aí você vai fazendo conta, vai fazendo conta, vai fazendo conta. É complicadíssimo isso, né? Cleiton, concordo com você. Já falamos aqui, fontes do direito eleitoral, tá, gente? Olha, nós estaremos trabalhando aqui com vocês, nós temos fonte, aonde é que o direito eleitoral bebe, aonde emana essas regras, procedimentos, e etc. Emana de um conjunto de normas jurídicas. O principal delas, nós já falamos aqui, é o direito, o principal delas é a nossa Constituição Federal, principalmente nos artigos 14 ao 17, embora, aqui no curso nosso, nós estaremos, como eu falei com vocês, falando do capítulo, é do artigo 12 e do artigo 13, que é o artigo responsável pela nacionalidade. Diz quem são os brasileiros, e isso é importante porque são os brasileiros que podem sair candidatos aos cargos, a diversos cargos eletivos, né? Então, esses artigos aqui, 14 a 17, são só três, gente. aqui, eu falei isso para quem não estava na aula passada, aqui, nessa folha da Constituição, uma folha, uma folha e um pedacinho aqui, vai cair na prova, a prova de vocês é isso aqui, vou rasgar e, se quiser rasgar, não, né? Já fazem isso, mas, podem pegar isso daí, a gente vai fazer a prova de primeira VA em cima disso daqui, promessa para vocês, aproveitem quem está brigando, alguém brigando, quer ver? Ah, é o Cleide, está rindo, né? Eu não posso falar isso aqui, né, o Alessandro, né? Mas eu quase que concordo com você, né? Quase que concordo. Embora, eu acho que toda forma de colonização não é boa, né? Mas, vai estar gravado, né? Mas eu não estou falando que concordo, quase que. E olha que minha família tem uma ligação muito estreita com o pessoal aí desse outro país, né? Eu falo isso para eles, eles ficam rindo, debochando da gente. E olha que são irmãos, hein? Bom, direito eleitoral, esses artigos aí nós vamos fazer na nossa provinha, tá? Já vou adiantando para vocês, quem está aí, quem está jantando, espero que não tenha engasgado, se estiver jantando, mas não é muito, são três artigos, ou quatro, né? Nós vamos falar 14, 15, 16, 17, tá? E o 12 e o 13. Então são sete artigos, tá bom? Bom, além da própria Constituição, o direito eleitoral encontra previsão no código eleitoral, é um código, o nosso código eleitoral é o de 4.737, tá? De 65. Observem aí, 1965. Eu não era nem nascido, mas nós seguimos o que está escrito ali sobre o código de 1965, tá? E eu já vou fazer um breve comentário a respeito disso. Nós estaremos aqui discutindo com vocês sobre a lei da inelegibilidade, que é a lei complementar número 64 de 1990, né? Vejam a data aqui também, tá? Depois, a lei orgânica dos partidos políticos, né? Que é a lei de 1996, barra 95. A lei geral das eleições, observem aqui também, né? De 97, tá? E as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, são as fontes do direito que nós vamos tratar aqui com vocês. Se vocês colocarem, algumas coisas precisam ser ditas. Se vocês colocarem um pouquinho os violinhos da cabeça, né? A funcionar, vocês vão perceber algumas coisas. Vejam o quanto essas leis, elas são antigas. Vejam de 65, a lei do Código Eleitoral, é de 65. Período anterior à ditadura militar. Vejam só, 65. Período anterior à ditadura militar. Tem 50, paradas, anos, né? Tem 35, 55, 56, 57 anos está fazendo essa lei. 57 anos, de Constituição, nós temos em 33, 34 anos, 33 anos da Constituição essa que se navigou agora, que é a Constituição de 88. A lei das ineligibilidades é após a Constituição nossa de 1990. A dos partidos políticos é de 95, ou seja, nós temos em 25, 26 anos, 27 anos desses partidos políticos. Debaixo da ponte já passou muita água, né? Muitos partidos já surgiram, já nasceram, viveram e morreram. Outros foram fugidos e assim por diante. O que eu estou querendo chamar atenção aqui para vocês é que nós vamos estudar direito eleitoral e a fonte é disso, é essas daqui, tá? Acontece que o direito eleitoral não é um direito fixo, não é um direito que engessado, pronto e acabou. Essa é uma outra característica que vocês vão perceber na medida que a gente vai estudar direito eleitoral com vocês. É diferente, por exemplo, do nosso Código Civil e do nosso Código Penal, que já está muito bem delimitado sobre diversos temas. O direito eleitoral ele é muito dinâmico e ele vai se adaptando às realidades, às realidades sociais, vai se vai se adaptando às mudanças ao contexto político, social e histórico dentro da sociedade, principalmente por meio das resoluções dos tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral. As resoluções não são leis, mas elas são as que disciplinam as eleições, que disciplinam a organização de todo o processo de sufragio. Elas possuem força de lei, apesar de não ser. Por isso que diversos temas são de quando em vez debatidos no Congresso Nacional para que sejam regulamentados pelo próprio direito eleitoral. Portanto, não esqueçam, direito eleitoral ele é um direito em construção. Nós temos eleições no Brasil de dois em dois anos. A cada dois anos surgem fatos distintos, diferentes e precisa de regulamentações. Essas regulamentações são aqui, no direito eleitoral. No entanto, muda todos os dias, muda todos os dias. Por exemplo, em 2018 foi proibido as eleições proporcionais. Já votou, já votou agora e aí não aconteceu as eleições proporcionais nas últimas eleições. mas o sistema proporcional voltou, vai voltar agora para a próxima, para a próxima, para as próximas, para a próxima eleição. Então, está modificando todo dia, modifica toda hora, tá? Modifica todo instante. E nesse sentido, outro detalhe, tá, gente? Outro detalhe. Nós temos que ficar atentos a quem governa. Nós temos que ficar atento qual o grupo político que está governando. Esse grupo político, se preparar um pouquinho também, para pensar um pouquinho, esse grupo político, tá, eu vou falar de maneira nua e crua à realidade política. Este grupo político, ele não está nem aí para o povo de uma maneira geral, ele está aí para conquistar e manter o poder. Esta ideia de Maquiavel, que vocês estudarem ciência política, ou comigo, ou com o professor Teberge. Então, Maquiavel fala que política é a arte de conquistar, de conquistar e manter o poder, de manter o poder, de governar. Então, o grupo político que está ali, ele está ali querendo manter o poder. É lógico que a bandeira que ele vai levantar é o pobre, o pobre, o desajustado, o desigual, o excluído, todo mundo tem dó dessas categorias de pessoas. Na prática, a gente tem visto quanto o brasileiro de uma classe econômica baixa, aquele que não é da cor branca, aquele que é mestiço, aquele que é negro, sofre, a mulher o quanto sofre. Então, o grupo que está no poder, ele chega ao poder, ele muda as regras do jogo para garantir-se no poder. A melhor forma disso é por meio das eleições, é garantir algumas mudanças por meio das eleições. Vejam, a questão do voto impresso do governo, do Bolsonaro, é que o Bolsonaro está com medo de perder a eleição e de perder a eleição. Então, a ideia básica dele do voto impresso é poder conferir isso daí, poder conferir o resultado das eleições para saber se há fraude ou não. Na prática, ele não está querendo simplesmente a lisura da eleição em si. Ele está querendo é averiguar e já pensar aí alguma coisa para justificar e legitimar ele ali no poder. e assim é para todos todos aqueles que chegam ao poder. Então, o grupo que está no poder ele cria muitas realidades e pressionam e mudam as eleições. Então, as eleições são, nós temos constantes mudanças, sempre de dois em dois anos, algumas mudanças significativas que nós vamos estar discutindo com vocês aqui durante este semestre. Ok? Gente, bom, se o direito eleitoral modifica, precisa de ter uma base sólida para que haja, para que o processo eleitoral seja bom, para que o processo eleitoral seja idôneo. Ora, como é que é feito isso? De que forma que, como é que se usa uma lei de 50, quase 60 anos para regular um processo eleitoral? É simples. Porque, como é que isso acontece aqui no Brasil? Porque o direito eleitoral é baseado em cima de uma série de princípios. Toda e qualquer lei no ordenamento jurídico, é feito em cima de uma base principiológica. Essa base principiológica ela traz os valores inerentes e aceitos pela conduta ética moral baseada nos costumes de uma sociedade. Então, esses princípios, os princípios eles não modificam. Os princípios eles duram. Esses princípios eles se relacionam, se entrelaçam. Muitas vezes, para vários desses princípios, não há uma hierarquia de princípios. Nós não temos um princípio maior do que o outro. Tal qual nós temos leis que valem mais e que têm mais hierarquia do que o outro. quem estudou pirâmide Hans Kelsen sabe o que eu estou querendo dizer. Então, nós temos alguns princípios do direito eleitoral. Sim, nós vamos trazer isso, né, Cleito? O sistema proporcional aumenta a chance de quem está lá, né? Quem está lá dentro e aí é complicado, né? E aí, eles já têm um dividendo político grande, né? Eles já têm um capital político bom e aí eles se tornam uma pessoa com mais chance, etc, né? Então, existem alguns princípios, tá? Alguns princípios que são princípios inerentes e imprescindíveis ao direito eleitoral. Aqui, nós destacamos alguns desses, né? Então, nós temos aí o princípio da democracia, né? Bom, gente, o que é democracia? Governo do povo pelo povo para o povo, né? Aí, tá lá também colocado o parágrafo 1 da nossa Constituição. Um artigo 1º da nossa Constituição que diz que o Brasil é um Estado democrático. O que significa isso? Significa que o Brasil é um Estado que foi concebido, que foi construído em cima dos princípios da democracia. Na democracia, pra quem já estudou lá atrás, da ciência política, em democracia, você escolhe, você participa ativamente do processo político, debatendo, indicando, discutindo, falando, opinando, né? dizendo sobre a sua opinião, sobre a sua ideologia, e assim por diante. E dentro da democracia, as opiniões, as vontades, os desejos, as ideologias, as religiões, e etc., elas são respeitadas, são toleradas. Essa é a ideia básica. Os gregos não gostavam que, por exemplo, os sofistas dessem muito palpites, mas eles ouviam. E, às vezes, eles eram até convencidos pelos sofistas, mas, mesmo assim, eles toleravam, na maioria das vezes, as ideias sofistas. Isso era democracia. Isso era democracia. Eu não concordo com tudo. Eu votei em um determinado candidato para governador, para prefeito, para vereador, para deputados, para deputado federal, para presidente. Então, eu votei nesses sujeitos. Eu concordo com muitas coisas que eles dizem e fazem, mas, algumas coisas, eu não concordo. e, apesar de ter votado neles, inclusive, não votarei em algum deles mais nunca na minha vida. Por quê? Porque eu acho que eles pisaram no tomate. Mas eu tenho que tolerar, eu tenho que respeitar algumas dessas ideias desses sujeitos. Teve um sujeito que, teve um sujeito que, quando era candidato, e eu assisti a um programa dele que ele tinha na rádio em Goiânia, e ele defendia as ideias que eu defendo. E agora, nessa eleição, ele foi um dos que votou. Nessa eleição, não. Agora, depois de eleito, ele votou. Semana passada, é um dos deputados federais que votou sobre uma matéria do qual eu acho que não era boa. e ele votou a favor contra essa matéria. E isso, para mim, foi muito ruim. Perdeu o meu voto. Mas é um princípio da democracia. Isso é o que diz respeito à democracia. É o jogo político. Aquele sujeito não é obrigado a... Ele pode mudar de opiniões. E eu não. posso não ter mudado de opinião, mas eu tenho que aceitar e eu tenho que tolerar. No princípio democrático, no que diz respeito ao princípio democrático, isso tem que ser... Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser trabalhado direitinho. Vejam na eleição do ano passado nos Estados Unidos. O danado lá do Trump, Donald Trump, ele perdeu as eleições e o danado, ele perdeu o feio, né? Ele, o tempo todo, ele não aceitou o resultado das eleições. Pediu recontagem de voto, entrou, entrou, entrou na justiça, brigou, esperneou, insuflou gente a tomarem o Congresso Nacional e invadirem ali o Congresso. Coisa chata que ele fez. Idiotice. Eu até gosto muito das ideias dele. Mas a gente, não pôde aceitar esse negócio de invadir o Congresso Nacional. O que que significa? Que ele não soube perder. Que ele não soube perder. No princípio democrático, tem que fazer essas análises. Tem que ter essa situação aí levada em consideração. Tem que ser, haver o respeito dentro do processo eleitoral. Desde que seja feito de maneira idônea, esse processo tem que ser respeitado de uma maneira geral. Este é o princípio da democracia. O princípio da democracia, ele se expressa aqui no Brasil por meio de eleições. O resultado das eleições tem que ser, então, respeitado. E aí, passa pela ideia do princípio da soberania popular. O voto, o poder, o poder é do povo. Pelo povo, para o povo. Então, não é o governador, o Roberto aqui com o prefeito, o Caiado com o governador, ou o Bolsonaro com o presidente que são donos do poder. Eles não são donos do poder. Quem é dono do poder é o povo. É o povo. E, então, tem que ser respeitado isso. Isso tem um significado prático muito grande. Significa o quê? Que a pessoa que foi eleita tem que, foi eleita para fazer os interesses do povo. Dar melhor qualidade de vida para o povo. E aqui na Constituição está falando que um dos pilares do Brasil é a soberania popular e é a dignidade humana. Ora, o objetivo maior do Estado brasileiro é dar qualidade de vida para as pessoas, para que as pessoas possam viver bem. E a expressão disso no ordenador, a expressão disso na Constituição é vida com dignidade humana. Viver, eu vivo, você vive. Estamos em pé, não estamos? Não estamos conversando, não estamos dando opinião, não estamos aqui. Então, eu e você vive. mas viver com dignidade, nem todos nós vivemos com dignidade. E passa muito por esses nossos representantes aí que acham que são donos do poder, que acham que são reis da cocada preta. Cleiton, leia, para quem trabalhou comigo, eu trabalhei um poema chamado Analfabeto Político de Bertolt Brecht. Pegue esse poema na internet e dá uma lidinha enquanto o Titio aqui está falando. E aí depois você me fala. Literalmente ele está dizendo isso que você está dizendo. E aí vai. Mas procure aí e leia. Quem quiser, Bertolt Brecht. o Analfabeto Político. Princípio Republicano. Olha o outro princípio aqui. Princípio Republicano. República diz respeito à forma de governo. Então, nós temos como forma de governo, nós temos o quê? Qual forma de governo nós temos? Nós temos república e nós temos monarquia. em regra, nós temos ou variantes disso daí. Ou república ou monarquia. O governo republicano é caracterizado pela elegibilidade, pela periodicidade. Caracterizado principalmente por essas duas, por esses dois elementos. Então, o princípio republicano tem que ser respeitado. Então, tem que haver eleições. periódicas. Acho exagero, de dois em dois anos aqui no Brasil, da forma que acontece. Poderia ser, é muito caro, é muito oneroso, mas está se realizando um princípio republicano. Essa discussão depois a gente faz. Mas tem que ser respeitado esse princípio republicano. Pessoas que vão chegar ao poder serão investidas no poder e só poderão ser investidas no poder pela participação no processo republicano. Caso contrário, essas pessoas não poderão governar. Este é o princípio republicano. Outro princípio que também está escrito no princípio federativo, é o princípio federativo. Ou seja, o que é a federação? A federação é a união indissolúvel de estados membros. Esses estados membros fazem parte da união e não podem ser dissolvidos. E não podem se separar. Não pode haver secessão. Esse é o princípio federativo. O que significa isso? Significa que este processo tem que ser respeitado. Então, digamos que o Clayton, por exemplo, desculpa Clayton, vou te utilizar você com bode expiatório. Saia candidato aí para algum cargo político, para ser presidente do Brasil. Aí o Clayton fala, é o seguinte, eu sou paulista. Eu estou citando São Paulo, porque São Paulo já tentou se separar do Brasil. Mas aí o Clayton fala assim, eu sou paulista e eu, se eu eleito for, eu vou lutar minha proposta, minha bandeira é para separar São Paulo do resto do Brasil. Principalmente do norte e nordeste, onde só tem pobre. Você já pensou isso? Já pensou se um cara saísse candidato e falasse essas idiotices todas? Ele estaria desrespeitando o pacto federativo, ele estaria desrespeitando a federação. Então, não pode, não pode. É em cima desses princípios que são pautadas as nossas eleições. Princípio do sufragio universal, quer dizer, quem é que tem direito a voto? Quem tem direito a voto? Todos aqueles que são cidadãos, todos aqueles que têm capacidade de votar, inclusive o analfabeto. E aí, eu vou ampliando isso daí, inclusive o negro, inclusive a mulher, inclusive o estrangeiro que foi naturalizado, todos têm direito a votar, todos devem participar, podem participar. eu não estou falando isso de maneira pejorativa, incitando essas categorias de pessoas, é porque já houve época que mesmo no Brasil que mulher não, era proibida de votar. O negro era escravizado, espoliado, que dia que negro vai poder votar e votar em outro negro? Então, já houve época que também essa discussão já foi muito forte, né? O analfabeto até esses dias atrás, a gente discutia se o analfabeto poderia votar ou não, né? Então, o nosso ordenamento acha que sim. Na minha opinião, deste professor, eu acho que no voto, o voto analfabeto, ele serve a outros interesses e ele não tem uma qualidade no voto. E esses interesses, geralmente, se servem às pessoas escusas que muitas vezes participam desses processos eleitorais. Funciona quase como um voto de cabresto. Então, na minha concepção, tá? É a minha opinião, eu acho que não poderia ter o voto do analfabeto. É lógico que muitos de vocês aí, alguns de vocês estão até esperneando por aí. Mas são opiniões. E é isso que nós temos que respeitar dentro de um ambiente acadêmico, dentro de uma aula de direito eleitoral, ninguém é obrigado, por exemplo, a concordar com o professor. O professor, por exemplo, tem uma opinião, tem um partido político, ou não tem nenhum, mas tem uma bandeira ideológica. Vocês não são obrigados a aceitar a minha bandeira ideológica, né? E seria muito chato se assim fosse, né? Todo mundo fosse igual ao professor que tem. embora o professor influencia, mas seria muito ruim se você fosse somente o professor Léo, se você fosse só o professor Chines ou Ios, né? Enfim, é complicado, tá? Mas o princípio do sufragio universal é imprescindível na realização de boas eleições. Quanto mais amplo for este sufragio universal dentro deste processo, melhor é para o processo democrático, tá bom? Embora, embora, eu acho que o voto deveria, em certa medida, ser mais restrito. Mas essa é outra questão que a gente pode levar para debate futuro agora, tá? Outra coisa, gente, não dá tempo para a gente falar tudo, mas as eleições, pelo menos aqui, entre aspas, deveria ser baseada no princípio da moralidade, né? Gente, eu fico analisando alguns países, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como o Japão, gente, se tiver alguma coisinha, se o cara fez alguma coisa, pisou, saiu fora da linha, vai ser qualquer coisa, menos político, porque eles esmiúçam a vida de um candidato e observam se aquele candidato é probo, se aquele candidato tem o patrimônio ético moral grande a ponto de ser candidato para ser um representante do povo. Então, o princípio da moralidade é importantíssimo, importantíssimo no princípio das eleições. Pelo menos deveria ser, em regra, deveria ser, né? Agora, aqui no Brasil, tem algumas situações, né? É, isso aí. Realmente, apanha até nas eleições. Pergunta para o Tiririca e ele te responde, né? Então, gente, é incrível, eu acho, aqui no Brasil, né? Quantas pessoas, quantas pessoas que foram presas, que foram verdadeiros baluartes, entre aspas, da ética e da moralidade, que estão presas e que estão lutando aí e falando e saíram da cadeia e vão e saem candidatos, como se nada existisse. e o pior, né? E o pior, como é que ainda tem pessoas que votam nessas pessoas? Ah, não me interessa se essa... Tem gente que pensa... Tem um sujeito por aí que foi preso, foi doutor Honores Causa, que bateu boca aí e falou não existe pessoa desse Brasil que é mais honesto do que eu e aí dormiu na cadeia, né? Os crimes cometidos, quer dizer, assim, é coisa de vergonha. Pra nós, né? Pra essas pessoas, não. Pro grupo, não. Tá nem aí. É tudo mentira. Foi tudo um determinado juiz que fez, né? Enfim, mas uma pessoa dessa, se fosse nos Estados Unidos, tinha que pegar uma e tinha, eles colocavam naquela espaçonave do do Bezos lá da Amazon, da Virgil, que foi pra, que foi pro espaço sideral, né? Porque expulsava, entre aspas, o sujeito ali da comunidade. moralidade, se isso acontecesse, né? Se isso acontecesse, nunca mais sai candidato pra nada. Nunca mais sai candidato pra nada. E o povo, mesmo que saísse, o povo não votaria. Aqui no Brasil, a gente, algumas coisas acontecem só no Brasil. Então, o princípio da moralidade deveria reinar dentro do processo eleitoral. Isso não acontece aqui no Brasil, né? basta a gente rodar aí a mídia nossa e procurar. Existem em várias cidades do Brasil, né? Pessoas que são, que fazem partes aí desses, das milícias, que fazem partes de várias organizações criminosas que são eleitas, vereadores e deputados. Tá? no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente. Tem muitos, é muitos. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Infelizmente. São coisas que acontecem somente aqui no Brasil. esse princípio da moralidade, princípio da propriedade, situações assim, é muito complicado. A outra questão que nós vamos trabalhar aqui com vocês é a questão do princípio da democracia partidária. Princípio da democracia partidária. gente, aqui também um artigo primeiro da nossa Constituição, que eu estou falando que o Brasil é um Estado democrático de direito que tem como fundamento soberania popular, soberania popular, dignidade humana, cidadania, livre iniciativa, direito ao trabalho e pluralismo e pluralismo político. Significa dizer que o nosso processo eleitoral ele é baseado acima de tudo na diversidade partidária. Aqui no Brasil nós temos muitos partidos políticos, pluripartidarismo, tá? Significa que nós temos uma variedade muito grande de partidos políticos, 35. Tem partido aí para tudo quanto é coisa, né? Um partido que está no pré-lo para nascer, olhem, é o partido porintiano, vê que absurdo, né? O sul flamenguista, né? Mas não é, é porintiano, né? Deixa eu ver quem é que está criticando aqui. Eu só, eu só ri, né? É. Se bem, né, Keliçano, parece que todo porintiano, ele, ele tem uma quedinha pelo Flamengo, né? Ai, ai, viu? É só cutucar o onça curta. É, não é sério, gente, está no pré-lo para ser, para ser mais um próximo país, o próximo partido, né? está em fase adiantadas aí, e aí, bom, quando a gente vai discutir, a gente fala sobre isso, mas, olha, o princípio da democracia partidária, o que significa isso? Significa que nós temos uma variedade de partidos políticos, e se os partidos políticos, assim, o que quiserem, tiverem condições de preencher os requisitos, podem sair, podem ter candidatos aí, podem ter candidatos a eleição, ótimo, sem problema. Agora, é como vocês mesmos estavam citando aí no chat, existem os partidos políticos, mas a participação desses partidos políticos dentro do processo deveria acontecer de maneira igualitária, com os mesmos recursos, com recursos distribuídos de maneira equitativa, garantir, talvez direito de participação de programa propaganda política, enfim, uma série de coisas que poderiam ser discutidas. Mas o fato é que nós estamos chamando atenção para vocês, é que o direito eleitoral é um direito que está sendo construído, é um direito que, mesmo muitas dessas legislações que são fontes do direito eleitoral serem antigas, elas são baseadas em cima de princípios democráticos, em cima de princípios do direito. E existem outros direitos, no outro slide que eu vou mostrar para vocês, existem outros princípios também, que tem que ser observados. Desses daqui são os principais, princípios da transparência do pleito, princípio que busca a transparência máxima durante o processo eleitoral. se uma eleição precisa ser o transparente possível, o mais transparente possível, e aí eu vou dar outra opinião minha, por que não o voto impresso? Aonde que fere o voto impresso? A transparência do pleito. Ora, é só a maneira que você tem a mais de poder conferir um voto dentro da... um voto seu ou dentro de uma zona eleitoral. Então, eu sou a favor do voto impresso. Talvez não para agora nessas eleições, porque eu sei que é muito caro para mudar as máquinas, as urnas eletrônicas para a impressão do voto. Mas eu estou falando a minha opinião. Eu sei que tem muitas pessoas que são contrárias. Não passou agora, porque a motivação desta PEC, desse projeto de emenda constitucional, na minha cabeça foi errado, porque se fez uma acusação de que há fraudes nas eleições. Há fraudes nas eleições. Se você diz que há, você tem que provar. O problema é que você não pode falar isso de boca para fora. Então, se você talvez tivesse feito uma proposta de emenda constitucional afirmando e buscando o princípio da transparência do pleito, talvez tinha passado ou talvez tinha tido até mais votos. Mas essa também é outra discussão que vai ficar durante o semestre, para a gente estar aí discutindo com vocês. Tá bom? Um outro princípio imprescindível dentro do direito eleitoral, que é muito utilizado, mas ainda que precisa ser melhorado, é aquilo que nós chamamos de princípio da celeridade eleitoral. Então, vocês vivem o direito, já estão conhecendo o direito, alguns estão no quarto período, outros já estão mais avançados, em alguns períodos mais avançados, mas eu creio que todos vocês perceberam que o nosso direito é lento, por uma série de fatores. O nosso direito ser bem problemático, um direito, vou dar um exemplo, eu tenho um processo de recuperação judicial, só para vocês terem um exemplo, tá? Meu, 2007, só, a falência foi decretada em 2016, juiz, já analisou o processo, já era casado, descritou, casou de novo, namorou, casou de novo, aposentou, outro chegou, saiu, e outro entrou. e o processo acaba. E não é só comigo, isso não é só comigo, a maioria dos processos aqui no Brasil caduca. Então, precisa de uma celeridade maior na resolução dos problemas do direito, principalmente nos conflitos, para que haja justiça. ponto, isso é imprescindível. Agora, pensem bem, pensem bem no direito eleitoral. Um sujeito é eleito, pensem num caso, um sujeito é eleito, ele é eleito, mas ele feriu as leis eleitorais, cometeu crimes relacionados com a propaganda eleitoral, por exemplo, enfim, cometeu algum tipo de crime, mas obteve alguma vantagem dentro do processo eleitoral, e aí ele foi eleito, ele foi eleito, e aí ele foi diplomado, e aí depois dele diplomado, a justiça eleitoral descobre que descobre ou depois teve a certeza e confirmado que ele cometeu algum crime eleitoral. Pois é, acontece que ele está eleito, acontece que ele está diplomado, e ele, depois, dependendo do cargo que ele foi investido ao poder, ele tem, ajude a isso, meu nome, foro privilegiado, e ele tem um foro privilegiado, e ele está respaldado pelos votos que ele teve, e aí, então, o processo eleitoral vai caminhar a passos de Taitaruga. Então, existem muitos, muitos deputados federais, mais de 100 aqui no Congresso nosso, que respondem processos de crimes eleitorais, na própria justiça eleitoral, embora nem todos vão ser condenados. mas e aí, gente, e aí, pensem, o sujeito que for privilegiado, depois de diplomado, com o auxílio da própria advocacia da casa no qual foram eleitos, e estão representando, auxiliando eles dentro do processo, quanto tempo que não durará ele ali nessa discussão jurídica? muitos, 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 tá? Muitos chegam ao final do mandato e não têm julgado a causa do crime eleitoral que eles estão respondendo. Aí eu pergunto, foi feito justiça? Não. Foi feito justiça? Não. Tá? Então, é um problema sério, tem que ser analisado, tem que ser discutido, tem que ser, o princípio da celeridade eleitoral tem que ser mais rápido, tal qual é no processo do trabalho, o processo do trabalho é o processo usando mais rápido um pouquinho do que no penal, do que no civil, por exemplo, do que no tributário, do que no previdenciário, mas no princípio do direito eleitoral, aqui no Brasil ainda é rápido, tá? É rápido, mas precisaria ser mais rápido ainda, tá? Então, as decisões eleitorais deveriam ser imediatas, evitando as grandes delongas para as fases posteriores à data da diplomação, porque depois da diplomação fica tudo mais difícil. Então, precisaria ter o que? Uma imedicidade, o processo deve ser o mais rápido possível, tá? Então, isso acontece por uma série de fatores. Primeiro, porque não tem pessoas responsáveis, não tem pessoas, não tem um quantitativo de pessoas responsáveis para fiscalizar, para conferir, tá? Dentro do direito eleitoral. Então, a coisa, tem uma série de fatores para que isso aconteça, né? Mas o fato é que dentro das eleições, dentro do processo eleitoral, todas as pessoas, em regra, deveriam ser diplomadas, tá? Assim que fosse concluído o processo eleitoral daquela eleição. Ah, mas e prazo para recorrer? Recorrer o quê? Se está errado? Então, deveria ser ali, né? Se passar para frente, tudo se torna mais difícil, tá? Então, o objetivo maior, olha, gente, o direito eleitoral brasileiro, ele tem uma dinâmica interessante, e esse direito eleitoral brasileiro é uma referência no mundo todo, tá? É uma referência, nós somos uma democracia jovem, nós temos 30 e poucos anos de democracia, nós estamos construindo esse direito eleitoral, esses processos eleitorais, estão sendo construídos, é novo, é dinâmico, e é nesse sentido que eu estou falando, que ele precisa ser melhor trabalhado, ele precisa ser incentivado, ele é referência, inclusive, no mundo todo, tá? Este processo. Vários países se espelham na nossa legislação eleitoral, mas ela não é a melhor do mundo, não é a melhor do mundo, tá? Existem outros países que não se há nenhuma discussão em relação a fraudes eleitorais, por exemplo, já há dezenas de anos, tá? Em alguns países. Então, aqui no Brasil, era necessário evitar esse prolongamento, né, das decisões eleitorais. e aí eu sigo a ideia de que esse princípio deveria, as pessoas deveriam ser diplomadas, o princípio da celeridade tinha que ser aplicado antes da, até mesmo da diplomação do candidato, ok? A lei 9.504 e 97 regula isso aí? Sim, regula com o prazo máximo de um ano da propositura da ação. Um ano da propositura da ação. Então, depois da diplomação, digamos que uma pessoa, bom, tem um ano, né, mas acontece que ele perdeu e ele pode recorrer. E aí vai demorando muito tempo, então a gente sabe que isso aí é muito complicado. Tinha que ser mais rápido um pouquinho, ok? Essa é uma opinião minha. Embora eu sei que, eu sei que, eu sei que, eu sei que é bem célebre. Vandir, STF sempre atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. Vandir, nós não vamos falar de STF, não, não manda prender, né? É complicado hoje, né? Né? São pessoas todas, tem muita gente boa ali, né? Mas tem algumas ali que, então, não atrapalha, não, o desenvolvimento do Brasil, né? Nós não vamos fazer essa discussão aqui agora. A Cleiton alegou que violaria o segredo do VOR. é complicado essas coisas, né? Ok, vamos continuar aqui, né? E aí a gente vai dando mais ênfase. Princípio da soberania popular, já falamos aqui, não precisamos falar mais novamente. Princípio republicano e democrático, já falamos isso, né? Ok. E aqui está os direitos políticos. Esse restante aqui desse slide, nós vamos utilizar ele na partir da próxima aula, tá? Então, nós já vamos utilizar ele. Deixa eu mostrar o outro slide para vocês. Já está quase terminando a nossa aula, né? Então, o que nós falamos aqui com vocês hoje, né? Nós conceituamos direito eleitoral, nós discutimos do objeto do direito eleitoral com vocês, né? Falamos das fontes do direito eleitoral, da natureza jurídica do direito eleitoral, dos princípios de regência desse direito eleitoral e do quadro normativo, só faltou falar do quadro normativo do direito eleitoral, né? Mas, vamos aqui. Pela fala nossa, vocês já observaram que o conceito do direito eleitoral, ele é um conceito que tem dupla dimensão. Ele pode ser analisado no sentido amplo e pode ser analisado no sentido estrito. Quando nós falamos no sentido amplo, eu estou falando que o direito eleitoral é um conjunto de regras, preceitos jurídicos e etc., que disciplinam a escolha de todos os nossos representantes, bem como regulam todo o processo eleitoral. Então, quando eu falo que regulam todo o processo eleitoral, eu estou falando de um processo que não culmina única e exclusivamente com o ato do escrutínio, que é o voto, num dia de eleição. Não, é um processo que começa bem antes e é um processo que termina depois da apuração completa e de formação daqueles que foram eleitos para cada eleição. Então, este é o sentido amplo do direito eleitoral. O segundo ponto é que nós temos um sentido estrito, estrito senso. Quando falamos de direito eleitoral, o que é isso? o direito estrito senso. É quando nós falamos que o direito é um conjunto de normas, regras, normas, regras e princípios que regulam o direito de sufragio eleitoral. Então, aqui, agora, em sentido estrito, eu estou falando das leis diretamente que vão disciplinar as eleições. Aí, só para reforçar, das fontes do direito eleitoral, nós temos as constituições, as leis eleitorais, as leis de regência da atividade partidária, ou seja, da criação dos partidos políticos, dos objetivos, das funções, das finalidades, da organização, da estrutura partidária, da fidelidade partidária, etc. Tudo isso é importante dentro do direito eleitoral, das leis processuais, tá? Nós esquecemos de falar, mas o direito eleitoral, ele obedece aí o princípio do devido processo legal. Então, nós temos leis processuais, civis, e até mesmo penais, e até mesmo leis civis que regulam as atividades do direito, o direito que regulam o direito eleitoral, as atividades que regulam o direito eleitoral. É lógico que tem que tem as suas especificidades dentro das leis processuais, mas são fontes do direito. Já falamos dos princípios gerais do direito, em especial do direito eleitoral, as resoluções são muito importantes, né? Então, as resoluções são muito importantes no Tribunal Superior Eleitoral, tá? As resoluções, por exemplo, diz respeito à data, por exemplo, das eleições, da forma como as eleições vão acontecer, ok? Da jurisprudência emanada pelos juízes e tribunais eleitorais, né? Então, existem muitos casos concretos, e esses casos concretos vão ser subsídios, vão ser jurisprudências para casos semelhantes que possam acontecer, ok? Então, de acordo com Coterec e Emery, né? Tia Maria Coterec e Claudio Emery, né? O objeto de estudo do direito eleitoral é a própria operação eleitoral. Nesse sentido, esses autores aí dizem que é o seguinte, direito eleitoral tem como objeto de estudo todo o conjunto de procedimentos, de atos jurídicos, de atos materiais que conduzem a designação dos governantes pelo governo. Se vocês, para quem está aí ainda, prestou atenção, nós falamos de vários desses temas aqui, né? Vários desses temas e outros ainda cabem dentro do direito eleitoral. Por exemplo, nós falamos ou vamos falar das características das eleições, eleições brasileiras e dos procedimentos, dos processos eleitorais. Isso é assunto nosso que vamos debater com vocês. Dos princípios e das garantias das eleições ou do processo político eleitoral. Dos sistemas eleitorais, acabamos de dizer aqui, sistemas eleitorais, sistema majoritário, proporcional, distrital, misto, distritão, essas coisas nós vamos discutir aí com vocês. campanhas eleitorais é outro elemento chave dentro das campanhas, dentro do direito eleitoral. É nas campanhas eleitorais que os políticos procuram nos convencer das suas propostas, das suas ideias, dos seus projetos, enfim. Dos partidos políticos, já falamos aí com vocês, origem, conceito, funções, estrutura, organização, dos partidos políticos, também é tratado disso daqui. Aqui nós temos os princípios básicos que estão aqui na Constituição, que é o artigo 17 da Constituição. Finanças partidárias e recursos financeiros para campanhas. Nossa, esse aqui é um prato cheio para a nossa discussão, né? Então, por exemplo, nós vamos discutir aqui financiamento de campanha, financiamento público, financiamento privado, cobrança de mensalão, de mensalinho, essas coisas todas aí pelos partidos políticos a fim de garantir a estrutura econômica partidária de um partido político. Além de fundo partidário, né? Fundo partidário, nós vamos estar discutindo aqui. Nós tínhamos um fundo partidário de um bilhão e setecentos milhões, que já era um dos mais altos do mundo todo. Nem os Estados Unidos, que tem mais eleitores do que aqui, tinha um valor tão alto, uma economia tão forte, quanto esse valor para as campanhas políticas aqui no Brasil. Já era alto. Agora, aumentou para 5,7 bilhões, esse fundo partidário. Tomara que o presidente, pelo menos, tire a metade, defira metade desse valor. Mas é uma discussão que é feita dentro do direito eleitoral. O procedimento eleitoral, como são feitas as eleições, de quando em quando, de qual em qual tempo, né? Então, nós temos eleições de dois em dois anos, que são feitas aqui no Brasil, de quatro em quatro anos, essas eleições são feitas para determinados cargos específicos. Ou, então, são de oito em oito anos para outros cargos, como senadores, por exemplo. Então, é aqui no direito eleitoral que tem o procedimento eleitoral para isso. E está muito bem delimitado. Controle e fiscalização das eleições, né? Existe um controle e fiscalização das eleições, que é feito de maneira pífia, né? Porque se fosse boa mesmo, uma série de problemas poderiam ser evitados. E a gente discute isso depois com vocês. As formas de democracia e as sanções eleitorais. Dizem que, então, são temas relativos ao direito eleitoral. Já falamos aqui com vocês, direito eleitoral constitui-se um direito público próprio, constitui um direito público próprio que deriva da Constituição. Mas a Constituição não é a única. Existe uma série de regras procedimentais, né? de outras leis especiais. Tá bom? Aqui nós já falamos, nesse slide, diz respeito àquilo que nós já falamos na outra aula passada. Na aula passada, né? Então, as eleições. O que é? Qual é a natureza jurídica? Qual é o conceito de eleições? Eleições é um processo de escolha. E aqui eu coloquei que constitui-se um processo de nomeação, né? Porque alguém aí falou, bem no início da nossa fala, né? Os candidatos são figurinhas carimbadas, são figurinhas marcadas para participar do jogo político. Então, bom, é outra discussão boa para a gente fazer, né? Na prática, então, o conceito eleições é um processo de escolha de candidatos para os representar. Ponto. A natureza jurídica é um processo democrático para designar os representantes do povo, né? É uma técnica, é uma técnica de designação de governantes, daqueles que irão governar. Então, para quem vai governar, só tem que passar por esse processo. É uma maneira de se fazer uma escolha. um outro conceito, né? Eleição é um ato coletivo, não é um ato único de uma pessoa, é um ato de uma sociedade toda que escolhe os seus representantes. Então, é um ato do qual é a soma de vontades direcionadas no mesmo sentido, ou seja, e que gera o mesmo efeito, ou seja, que escolhe um representante que tem um efeito jurídico, onde todas as pessoas têm que respeitar. Então, eleição é um ato, é uma condição, e é um ato também jurídico, que desvenda para o eleito um estátua anteriormente definido. Tá? Natureza jurídica pode ser formal, material, haja visto que formal é um procedimento institucionalizado que tem por objetivo a escolha de candidatos a cargos públicos, né? E a natureza material é deliberar, dar preferência a alguém para exercer um cargo público. E aí, está dizendo no slide, elevar, dar preferência àquele que foi eleito ao cargo público. E depois, na medida que a gente vai avançando, a gente vai discutindo aí essa questão mais filosófica sobre a titularidade da investidura daquele que foi investido ao poder, as ideias de beijar no constante. Robert Dow, que morreu agora há pouco tempo, agora, que trabalhou muito a ideia de política. Hannah Arendt, do Zoom Politico. Gente, eu gosto mais dessa autora, tá, gente? Mostro demais. Dela, de Robert Dow. Mas Hannah Arendt é, assim, fantástico, fantástico. Vocês deveriam ler alguma coisa sobre Hannah Arendt. É uma sugestão que eu dou para vocês, dentro do curso de vocês. Eu acho que alguns trabalharam em projeto integrador que estão aqui, né? semestre passado, chegaram até a ler o livro de Hannah Arendt. Desenvolveram uma tese banalidade do humano. Gente, é fantástico, fantástico, né? Estudante de direito deveria ler isso daí para entender um pouquinho. Principalmente aquele que gosta de penal, tá? aí nós temos um candidato, né, Cleito? Que é da polícia. Tinha que ler, viu? Tinha que ler Hannah Arendt. Mas essa discussão nós vamos fazer isso depois, semana que vem. Ok? Beleza. Nós já falamos aí dos princípios da regência do processo eleitoral, baseado na periodicidade, né? Está escrito no artigo 60 da nossa, no parágrafo 4 da nossa Constituição, inciso 4 da Constituição, parágrafo 2, né? Periodicidade. Gente, a periodicidade é muito importante dentro do sistema democrático, sabe por quê? Primeiro, porque dá a possibilidade para outras pessoas também terem o seu direito político exercido, na medida em que pode oferecer o nome dentro de um pleito para ser escolhido ou não. Este é um ponto. Segundo ponto, que nas eleições, sendo periódicas, você, é importante porque avalia as pessoas, avalia o governo daquelas pessoas, a representatividade no cargo do qual foram investidos, né? Então, você vota para um governador do Estado, você tem a possibilidade de reelegê-lo, se ele for bom. Se não tiver, você não reelege, né? Olha o que aconteceu com o Roberto aqui. O Roberto foi eleito na eleição passada. Então, nós, a Napoleão, escolhemos ele aí. Tomara que ele não desagrade o restante da população que votou nele, né? Mas a ideia é a periodicidade, é a avaliação, é dar oportunidade para as outras pessoas. Alguém falou aí também no chat o princípio da igualdade. O processo eleitoral, ele tem que ser igualitário, de maneira equânime, para todos os concorrentes, né? Porque, senão, a gente vai ter um processo eleitoral desigual. e a gente vai trabalhar isso com vocês durante o semestre. Relevância dos partidos, já falamos com vocês. A estabilidade da lei eleitoral, né? Baseado, acima de tudo, no artigo 16 da nossa Constituição. Estabilidade da lei eleitoral, tá? Principalmente, principalmente, no que diz no artigo 16, que diz o seguinte, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, por exemplo, vai haver o retorno, vai haver o retorno agora da proporcionalidade nas eleições. Ora, isso daí tem que ser definido até o mês de setembro, né? Esse projeto de eleição constitucional. Senão, a proporcionalidade continua ainda valendo. Não vai haver sistema proporcional de eleição, né? E aí, alguém falou aí, também no início, né? Processo eleitoral democrático tem que ter isso aqui. liberdade, competitividade e equilíbrio. Isso é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Uma proposta que teve agora, na semana passada, uma proposta que teve na semana passada e que não passou, foi a lista sumiu sumiu o nome. Deixa eu explicar aqui para vocês. Não ia haver mais eleição para primeiro e segundo turno, onde não se iria escolher os dois mais votados iria para o segundo turno. A ideia é que houvesse pelo menos cinco candidatos e os, vamos supor, dez candidatos para a eleição para o presidente. Os cinco mais votados, os cinco mais votados, né? É que seriam escolhidos, né? por causa de uma lista as pessoas que receberam mais votos. Um absurdo isso, Um absurdo. Ainda bem que não passou. Depois a gente trabalha isso. Então, não ia ter equilíbrio nessas eleições. A ideia de eleição democrática é que haja liberdade, que haja competitividade e que haja equilíbrio. Por exemplo, num jogo de futebol, colocar o Flamengo, né? Para jogar com o time da Napolina, que é uma vergonha. Não dá nem para jogar. Não tem competitividade, né? Às vezes a Napolina pode até ganhar. Pode até ganhar. Dá um chute lá no gol, os jogadores do Flamengo estão totalmente desinteressados. Mas isso não é competitividade. Neste jogo não é assim que é definida a competitividade, né? Então, tem que ter competitividade e equilíbrio e liberdade, né? Depois a gente discute como é que isso funciona na prática, na prática, só na prática. Mas só para a gente ter uma noção, essa ideia de liberdade tem que ter liberdade de escolha ou de seleção, apresentação de candidaturas, revisão dos resultados da eleição, exercício de carne e assim por diante. Ok? Aqui nós já falamos aí do bloco normativo, que é a base constitucional nossa que nós temos, né? A base legal, que são as leis partidárias, é a lei de 1996, de 1995, a lei complementar de 1990, as resoluções do PSE, repetir. Ok? Sei, gente. Pode falar, né? Acho que deveria existir reeleição, mudanças de ideias, mas nós queremos reeleição, Alessandro. Ah, acho que não deveria existir reeleição. Ótimo, essa é a sua opinião. Eu acho que tem que ter. Essa é a minha opinião. Está vendo como é que a gente constrói um direito eleitoral? Eu acho que seria muito bom. Se o cara é bom, coloque ele de novo. Agora, o problema é que muitas vezes nós temos aí problemas como ficha limpa, né? E que principalmente para o cara se manter no poder aí, ele comete uma série de crimes eleitorais, né? Mas eu acho que eleição seria ótima. Tem essa tese, né? Que vocês estão falando aí, Clayton e Alessandro, né? Que a reeleição corrompe os políticos, né? Uma solução para isso, e depois a gente faz essa outra discussão, uma solução para essa situação seria aí aumentar de quatro para cinco anos. Essa é uma proposta que é defendida inclusive por Fernando Henrique Cardoso, que não haja reeleição, né? Mas é complicado, como nós falamos. Por exemplo, o Bolsonaro falou que se eleito fosse que ele ia acabar com o PT e que não queria saber de eleição. Ah, já mudou essa conversa, né? Sabe por quê? Porque o poder é bom, o poder encanta, olha você com sua namorada dentro de casa, quem é que manda lá dentro, né? Dentro de casa, ah, sou eu, eu não abro mão de jeito nenhum. Essa ideia do poder é muito bom, né? É, aqui em casa sempre ela também. Ainda mais que aqui em casa a esposa é desse tamanhozinho, baixinha. E você sabe, né? Você já viu que as galizézinhas tendo, né? Fica braba, então, minha esposa é baixinha, então é braba. Não pode escutar. se não deveria ter eleição. E se alguém der dar, aí se vê comigo, Porque não vou sofrer. Isso é uma opinião interessante, né, Aguinaldo? Viu como é que nós temos muitos temas aqui para a gente ir cutucando, né? Então, a gente vai cutucando vocês aqui o tempo todo. É, boa opinião, gostei da participação sua, Aguinaldo, de alguns pontos, sua, Alessandro, Vandir, né? E, na semana que vem, eu vou começar a cobrar das moças, né? Para falar aqui também, só homem, né? Não, essa aqui, você fez, vocês podem participar também do Clayton, Participação ativa de todos vocês aí. aí, aí a gente vai junto. Ok. Então, vamos parar por aqui hoje, né? A nossa aula, porque eu tenho outra aula do projeto integrador já já. Então, já tem que estar entrando de lá. Deixa eu fazer a chamada aqui com vocês, né? e responda, eu vou escrevendo que fica anotado lá, tá bom? Então, vamos lá, rapidinho. Vai escrevendo aí, Adjair, Aguinaldo, Alessandro, Presente, professor. Aham. É, Ana Carolina, Adriele, Carol, Claudio Rodrigues, Cleiton Araújo e Cleiton Nery, vocês dois, escrevam o nome de vocês, complexo, são dois Cleitons, então fico louco depois. Cristiano Garcia, Esther Abreu, Evelyn Peixoto, Fernanda Patrícia, Fernanda Silva, vocês duas também escrevam o nome, por favor. Fernando Castro, Gabriel, Gilvana Cândido, Gisele, Rainha, Eloísa, Jean Almeida, Jéssica, João Guilherme, Jordani, Joyce, Carla, Catiele, Kelly Cristina, Kelly, Julie, Larissa, Lorena, Estou notando, Lorena, Luana, Luana Cássio, Luana Neves, aí, Luana Neves, aí, muito bem, as duas escreveram o nome, Marcos Albuquerque, Maria Aparecida Oliveira, Maria Eduarda Oliveira, Monique Reis, Nálison, Nicole Reis, Pedro, Rita Batista já escreveu, Samuel, Samuel saiu, entrou, voltou de novo, parabéns, Tamices, Tamices, né, Deusa, egípcia, né, Talita, Vandir, Wellington, Yasmin, Suellen, ok, alguém que ficou sem chamar o nome, que eu não chamei, se não, é só escrever aí, que eu confiro lá depois na lista, ok, pois é, então, beleza, Fernanda Silva, eu coloquei, inclusive falei, Fernanda, você e a outra Fernanda, escrevo o nome completo, já está aqui, tudo bem, a Ana Carolina, beleza, beleza, gente, é, foi um prazer, então, vou encerrar a gravação, e aguardo vocês semana que vem, isso, Fernanda, eu vi aqui, ok, muito obrigado a todos vocês, tá bom, até mais, então, interrompendo a gravação, amanhã eu ponho isso aqui, lá para vocês, tá, até mais,